Bom dia a todos. Estamos começando agora o nosso novo webinar de suitability na autorregulação. A ideia aqui é esclarecer as principais questões das nossas regras de autorregulação em relação a esse tema e também tirar as dúvidas que vocês tenham. Então, ao final, a gente vai abrir a possibilidade de vocês esclarecerem essas dúvidas através do link que está aí abaixo da tela de vocês para vocês colocarem a pergunta. Podem ir mandando ao longo da apresentação, mas ao final a gente abre para a gente analisar cada uma dessas perguntas. É importante destacar que o objetivo desses webinars que a autorregulação tem feito através da supervisão é de fato esclarecer, se aproximar de vocês, tanto os associados como os aderentes que são obrigados a seguirem as nossas regras. O suitability é um tema muito importante, que hoje a gente já tem a participação de três códigos diretamente tratando disso, além das questões também do COE, que a gente vai falar um pouquinho. Então, acho que é importante vocês aproveitarem esse momento aqui. Depois a gente vai disponibilizar esse material pelo site, disponibilizar o vídeo. Então, se eventualmente, como a gente sabe que hoje acabou sendo decretado o feriado no Rio de Janeiro, então, isso estando disponível no site, eventualmente quem não puder acompanhar, principalmente o pessoal do Rio, poderá verificar posteriormente através do site. Importante também destacar que no final, embaixo da tela de vocês, vocês devem estar enxergando a questão do questionário de avaliação. É muito importante que vocês respondam, que vocês participem desse questionário, para a gente sempre melhorar os nossos eventos e webinars. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, passando rapidamente pela agenda, até o item que a gente sempre traz, porque não necessariamente todos que acompanham os nossos webinars conhecem como é que a Ambima funciona, como é que é a nossa governança e também o nosso modelo de autorregulação. Então, o primeiro item, a gente vai tratar da apresentação institucional e o modelo de autorregulação da nossa associação. Depois, diretamente, a gente vai entrar na questão do suitability na autorregulação, então, falando das principais regras que nós temos. Vamos entrar na questão do monitoramento, então, a política de suitability nos três códigos, varejo, private banking e fundos de investimento. E lembrando que, assim, é muito importante esse webinar na questão dos pontos de atenção para o nosso processo de suitability. Porque a gente verifica que as gestões têm muitas dúvidas, tem alguns questionamentos que chegam para a gente, então, a questão mesmo aqui é trazer os principais pontos de atenção, dadas as análises que foram feitas pela nossa área de supervisão. Depois, a gente vai falar um pouquinho das regras para negociação de derivativos de balcão, no Código de Negociação e Instrumentos Financeiros. Por fim, vamos passar pela questão da regra de suitability para o Código de Gestão de Patrimônio. E a gente vai abrir, no final, para perguntas e respostas, como eu comentei. Aqui comigo, a gente tem o Fábio Monteiro, que é o responsável pela parte de negociação e distribuição aqui na supervisão da Anbima. E também a Ana Wiesbeck, que é a nossa analista responsável pela análise dos laudos e da questão de política de suitability aqui na Anbima. Bom, falando rapidamente sobre a Anbima, como eu comentei, não necessariamente todos vocês já conhecem. A Anbima é uma associação criada da fusão da antiga Andima com a antiga Ambide. A partir dali, a gente acaba representando todos os tipos de instituições que atuam no mercado financeiro e de capitais do Brasil. A gente representa tanto as assets, como os bancos, as corretoras e as distribuidoras. Então, acho que é muito importante isso, que hoje a pluralidade da Anbima é muito grande. E a gente consegue, de certa forma, acatar ou consegue entrar, atender os principais anseios de cada um desses segmentos. A gente sabe que alguns deles são conflitantes, mas é isso que é a arte mesmo da associação. Conseguir calibrar essas questões dos interesses de todos esses organismos, todos esses segmentos. Falando rapidamente da nossa estrutura de governança, para garantir a nossa representatividade e equidade para todos os tamanhos e tipos de instituição que são associadas à Anbima, hoje a gente está falando que a Anbima tem aproximadamente 280 associados. Cada um desses tem direito a um voto. Esse voto é feito através da Assembleia Geral, que é quem determina, quem elege a nossa diretoria, o nosso Conselho de Ética e o Conselho Fiscal. Atualmente, o nosso presidente, Robert Van Dyck, do Votorantim, e aí o que nós temos? Após a definição da eleição da diretoria dos Conselhos de Ética e Conselho Fiscal, nós temos os comitês e subcomitês na parte de representação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que basicamente aqui é quem nos representa junto aos órgãos reguladores, ao governo, e também é quem cria as regras de autorregulação. E também temos as comissões de acompanhamento dos Conselhos de Autorregulação, que eu vou também entrar um pouquinho mais no detalhe. É interessante que na questão dos Conselhos de Autorregulação, eles são formados por membros indicados por nossos associados, e por membros indicados por outras instituições de mercado, sempre relevantes naquele segmento. Então, como eu comentei rapidamente, a gente tem um dos compromissos que é a representação, que é promover a interlocução e defender os interesses dos associados, de forma a ampliar a atratividade do mercado e estimular o crescimento sustentado. Então, aqui é um grupo, são vários grupos, na verdade, são vários comitês, subcomitês, grupos de trabalho que são criados, que vêm aqui na Ambima periodicamente, reuniões mensais, GTs são reuniões até semanais, se for o caso, sempre para tratar dos temas que são de relevância para o mercado, que a Ambima considera, e dessa forma também fazer a parte de autorregulação, a criação de regras. Na parte de autorregulação, que é, podemos dizer, tem uma parte que ela acaba sendo tocada pela representação, e tem uma área específica, que é a nossa parte de supervisão, que eu sou responsável pela equipe, que basicamente é aprimorar os padrões operacionais e supervisionar o cumprimento das regras. Então, as regras criadas pelo mercado para o mercado. Também temos um dos pilares, que é a parte de informações, que hoje a gente tem toda essa parte de informações, como preços, informações sobre fundos, índices, estudos e ferramentas que estimulam a transparência e a liquidez. Então, hoje a Ambima é referência e uma série de informações para o mercado. Então, hoje, quando você verifica alguma informação relacionada a fundos, por exemplo, podemos dizer que quase que sempre, ou a maioria das vezes, a fonte é a própria Ambima, a fonte bruta, muitas vezes, da informação, além dos nossos rankings. Também a gente tem uma precificação muito forte para todos os títulos públicos e grande parte de títulos privados, no caso, debêntures, hoje, negociadas no mercado. E, por fim, o nosso último pilar, não menos importante, mas um dos nossos pilares, a parte de educação. Que, basicamente, a gente entende que os profissionais qualificados, investidores conscientes, são a base do mercado sólido. Então, aqui a gente tem a questão das certificações, CPA10, CPA20, CGA, CEA, e também tem a questão de cursos, que a Ambima hoje tem uma série de cursos online que está disponível para que vocês possam fazer e aprimorar os conhecimentos. Falando agora, então, diretamente do nosso modelo de autorregulação, como eu já comentei, as regras são feitas pelo mercado para o mercado. Isso que é muito importante. Então, existem as regras legais, as regras dos reguladores, e a Ambima, ela acaba subindo um pouco a barra no objetivo mesmo de que o mercado se autorregule, que o mercado funcione de uma forma cada vez melhor em eventuais gaps da regulação. A autorregulação da Ambima, ela é privada e voluntária. Hoje, nós temos 12 códigos, sendo que 9 deles são diretamente supervisionados pela área de supervisão. A gente tem código de atividades conveniadas, que não necessariamente tem uma supervisão. O próprio código de processo, que ele acaba abarcando todos os outros códigos. Então, basicamente, são 12 códigos, com 9 códigos supervisionáveis atualmente. Basicamente, tudo começa com a elaboração de regras, que é feita dentro dos comitês de representação, formada pelos nossos associados. Então, eles elaboram, também discutem eventuais alterações dessa regra. Isso passa por uma aprovação da diretoria. Depois, entra em uma audiência pública, onde qualquer instituição pode fazer sugestões, mesmo que ela não esteja diretamente no comitê. E isso depois é ratificado em assembleia geral. Então, esse que é o trâmite para a criação das regras dentro da autorregulação da Ambima. Uma vez criadas essas regras, isso é transformado em código. Então, a gente tem esses códigos, como eu comentei com vocês, e esses códigos são supervisionados pela área de supervisão da Ambima. É uma área técnica, uma área interna da Ambima, é staff próprio da Ambima. E esse staff, ele se reporta para as comissões de acompanhamento, que são organismos formados também por membros de mercado, que é quem ratifica o trabalho da supervisão, que é quem avalia tecnicamente, pede mais informações e orienta todo esse trabalho da área de supervisão. Uma vez que essas informações são avaliadas pela comissão, os relatórios da área de supervisão, se forem identificados eventuais problemas, então, eventuais indícios de descumprimento das regras do código, se for algo objetivo, pode eventualmente ser aplicada uma multa. Caso contrário, se for algo mais relevante, a comissão, juntamente com a área de supervisão, ela instaura um procedimento de aprovação de regularidade, isso sobe para o conselho. O conselho, ele também é formado por associados da Ambima, mas é um número menor do que os membros indicados por outras entidades, outras instituições de mercado. Então, a gente tem uma série de outras instituições que indicam participantes, temos a Bolsa, a CETIP, o IBGC, o IBCPF, entre outros, que indicam representantes, sempre dentro de cada um dos segmentos onde eles são relevantes, são participativos. E aí, esse conselho é quem julga eventuais descumprimentos, é quem eventualmente instaura processos, é quem eventualmente celebra termos de compromisso com as instituições participantes. Isso a gente acredita que traz uma credibilidade, uma legitimidade ao modelo e uma transparência, porque não é uma decisão única da Ambima, porque ela tem a participação desses outros membros de outras entidades. É importante destacar que os conselhos é uma instância única, então não existe como recorrer de uma decisão do conselho, vou recorrer à diretoria, isso não acontece, porque esse pilar da autorregulação é independente na questão dos julgamentos de eventuais descumprimentos. E lembrando que qualquer aplicação de penalidade, seja no âmbito de penalidade de multas objetivas, dado uma falha, um atraso em relação a algum item, e também eventuais termos de compromisso que envolvam valores financeiros, ou mesmo aplicação de penalidade no âmbito de julgamento, todos esses recursos são destinados para a área de educação da Ambima. Então a ideia são eventos, são projetos que a área de educação da Ambima, ou projetos educacionais da associação, que reverte ao mercado. Então é muito importante que a área de supervisão não recebe, ela não fica com parte desse dinheiro, isso é muito importante para também trazer essa credibilidade em relação às nossas ações, e tudo isso volta para o mercado, de certa forma, através dos cursos, dos workshops que nós fazemos. Então, por exemplo, esse próprio webinar está sendo cucheado com recursos de penalidades, de multas aplicadas dentro da área de supervisão. Então isso é muito importante. A área de educação da Ambima, na época da própria Ambid, ela foi criada através de recursos obtidos de penalidades. Então foi aplicada uma penalidade relativamente grande, e decidiu-se que o que será feito com esse dinheiro. A diretoria do momento, a diretoria da época, decidiu que fosse criada uma área de educação, e a partir dali todos os recursos que são obtidos revertem ao mercado através dos projetos educacionais da Ambima. Falando agora um pouquinho da nossa forma de atuação, na área de supervisão especificamente, acho que é importante destacar para vocês que a área de supervisão não tem só o objetivo de supervisionar, penalizar o mercado, ela tem também o objetivo de orientar o mercado, por isso que a gente faz principalmente esse tipo de situação, de webinar, de eventos que a gente apresenta um pouco as regras, fala da nossa forma de atuação, porque o nosso grande objetivo é orientar e supervisionar o cumprimento das regras. A gente até instituiu que em determinadas questões objetivas, falhas objetivas, no primeiro momento a gente manda uma carta de orientação, até para relembrar o nosso participante daquela regra, e somente em uma reincidência que a gente tem aplicado a multa objetiva. Então acho que isso é importante mesmo, porque a Ambima não tem esse viés arrecadatório na área de supervisão, a gente quer de fato que o mercado se autorregule, que o mercado funcione dentro das melhores práticas que são definidas pelo mercado. A nossa atuação na área de supervisão é uma supervisão baseada em risco, porque a gente está falando que hoje a gente tem mais de 800 participantes dentro desses nove códigos, a gente tem 650 instituições, por exemplo, no Código de Fundos, entre associados e aderentes, temos aproximadamente 30 instituições do Código de Gestão de Patrimônio, 45 no Código de Serviços Qualificados, então quer dizer, é um número relevante, e dado que hoje a gente tem uma estrutura relativamente enxuta, são 40 pessoas dentro da área de supervisão, a gente precisa trabalhar até como melhores práticas numa supervisão baseada em risco. Então, anualmente, nós fazemos uma matriz de risco, onde a gente pondera a parte de probabilidade, riscos, quais são os principais assuntos que as comissões e os conselhos deliberaram para que a gente atue, e a gente seleciona as instituições com base nesses riscos. Então, algumas instituições têm uma supervisão mais próxima, que a gente faz até uma supervisão in loco, outras a gente pode fazer uma supervisão remota, indireta. Então, é importante destacar que todas as instituições são supervisionadas, de certa forma, seja indiretamente ou in loco. Isso vai depender muito dessa matriz de risco, que é anualmente atualizada pela área de supervisão e ratificada com as comissões e com os conselhos. O que nós recentemente criamos no ano passado, em maio do ano passado, é um sistema de supervisão de mercado, o SSM, que hoje ele já tem, já é uma realidade no mercado. A gente tem mais de 2.600 usuários cadastrados, mais de 800 instituições cadastradas. Então, esse sistema, basicamente, a gente traz todo o trabalho de supervisão para dentro do sistema. Então, toda a nossa interlocução com os participantes, seja aderente como associados, ela vem através desse sistema hoje. Eventualmente, algumas atividades acabam ainda sendo feitas da forma antiga, através de e-mail, mas a gente está migrando toda a nossa atuação para dentro desse sistema, que a instituição pode verificar toda a nossa atuação, verificar todo esse histórico junto à área de supervisão. Recentemente, a gente lançou, por exemplo, um módulo de organismo, onde os membros de comissões e conselhos podem verificar todo o material que foi discutido nas reuniões, podem, eventualmente, participar de votações em relação a pontos da área de supervisão. Então, quer dizer, esse sistema aqui é muito importante, que ele ajudou na transparência, na agilidade da interação com os participantes. Isso também é importante, muitas vezes a instituição precisa de alguma prova ou alguma evidência de que ela cumpriu algum item da supervisão, seja para uma auditoria interna, por exemplo, ela pode printar a tela e apresentar internamente de que, de fato, ela cumpriu aquela obrigação com a Anbima. Então, hoje, basicamente, na parte de monitoramento, a gente tem cinco formas de atuar. Como eu comentei, a parte em loco, que a Anbima inicia com uma supervisão remota, pedindo uma série de informações através de um questionário, isso pode, eventualmente, acabar com uma supervisão em loco na instituição. Tem a questão da supervisão indireta, onde nós fazemos os nossos filtros, pedimos informações. Tem a supervisão episódica, que, eventualmente, saindo alguma informação na mídia, ou caso seja identificado algum fato que seja relevante, a gente pode questionar as instituições sobre determinado item. A supervisão temática, geralmente, ela é acordada com as comissões e com os conselhos. A gente seleciona determinados temas para atuar, e isso acaba envolvendo todos os participantes dos códigos, e também por denúncia. Então, hoje, uma instituição participante, ela pode fazer uma denúncia formal contra outra instituição participante. Lembrando que instituições não participantes, ou mesmo, por exemplo, ah, olha, eu posso fazer uma denúncia contra uma instituição, mas eu não sou um participante. Infelizmente, hoje não é assim. A Anbima, ela somente trabalha com denúncias de instituições participantes contra instituições participantes, sempre formalizado através das regras previstas nos nossos códigos. Feito esses trabalhos, a gente pode mandar uma carta de orientação, como eu comentei com vocês, é algo prévio a uma eventual multa, então a gente manda uma carta de orientação, relembrando aquela prática, de forma que a instituição possa cumprir a prática, o item existente no código. Podemos instaurar procedimentos de apuração de irregularidade, que ali é um indício de que há um descumprimento de uma regra do código, geralmente algo maior do que algo objetivo, senão isso poderia ficar em uma carta, uma carta de orientação, e esse procedimento de apuração de irregularidade, eventualmente ele pode ser encerrado através de uma carta de recomendação, que é aprovada pelos presidentes da comissão e do conselho, ou a instituição pode eventualmente apresentar um termo de compromisso, para correção daquela prática, e aí isso é aprovado ou não pelo conselho. E aí a gente tem a questão da autuação, pela parte de supervisão, que é a abertura dos processos pelos conselhos de regulação e melhores práticas, ou eventualmente por uma multa, como eu comentei, no trabalho de supervisão, uma multa por descumprimento objetivo e ou reincidência. Lembra novamente que os recursos sempre são destinados para educação financeira nesse fato. Como eu comentei com vocês, hoje a área de supervisão tem aproximadamente 40 pessoas, 42 pessoas, eu sou superintendente da área, a gente tem quatro responsáveis pela atuação dos nove códigos que nós hoje atuamos, o Fábio Monteiro que está aqui com a gente, ele é responsável pela parte de distribuição e negociação, então basicamente abarca quatro códigos, e uma questão de um capítulo do código de fundos, então basicamente ele trata da gestão de patrimônio, private banking, varejo, distribuição no varejo, a distribuição de fundos, que é um capítulo do código de fundos 555, e também tem a questão de negociação de instrumentos financeiros, que é a que envolve corretora, tesouraria, por exemplo. Tem a Priscila Sorrentino, que é quem é responsável pela parte de ofertas públicas e certificação, o Carlos Scheratore pela parte de supervisão de fundos estruturados, então FIDIC, FIP, ETF, FIDIC, FIP, FIE, ETF, fundo imobiliário, e lembrando que atualmente nós temos um convênio com a CVM para uma análise mais rápida, a gente até brinca, um fast track, na questão de ofertas públicas para debêntures, por exemplo, e para fundo imobiliário, e hoje quem toca isso é a Priscila e o Carlos. E por fim tem a Soraya Barros, que é responsável pela parte de fundos, na parte de administração e gestão de 555, e a parte de serviços qualificados, então seria a parte de custódia, controladoria e escrituração. Agora eu vou passar a palavra para o Fábio, que ele vai trazer questões específicas do suitability, trazendo primeiramente a questão do histórico dentro da autoregulação. Agradeço, posteriormente a gente pode voltar na questão de dúvidas. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos que estão assistindo a gente aí nos seus computadores. Essa tecnologia é muito boa, porque a gente consegue atingir um público bastante grande, a um baixo custo. E além disso, como bem falado pelo Guilherme, eu queria ressaltar que toda essa apresentação, tanto a gravação quanto os slides que nós estamos utilizando, eles ficam disponíveis no site da Anbima. Inclusive, algumas instituições, a gente já recebeu o relato, que eles utilizam ou todo o material ou parte desses materiais para aplicar treinamentos para a sua equipe interna, que vai de encontro exatamente com o nosso objetivo, desse webinar, que é promover cada vez mais a educação do mercado em relação aos temas que nós achamos aqui que devemos promover. Eu queria fazer uma breve introdução aqui ao tema do webinar, que é o suitability. Depois a Ana, acho que a principal parte que a Ana vai fazer, que é destrinchar cada ponto da regra e todos os pontos de atenção que nós julgamos relevantes para passar para o mercado com base nos monitoramentos que nós realizamos. Então, basicamente, o suitability, o que é? O suitability, na verdade, é um processo que a instituição precisa implementar para, no final das contas, garantir que toda a sua recomendação, toda a sua venda de produtos de investimento esteja adequada ao perfil do cliente. A ideia é que eu não vou vender um produto de alto risco ou um produto complexo para um cliente que não tem capacidade de suportar aquele risco, não quer suportar, ou não tem capacidade de entender aquele produto, o que pode ocasionar lá na frente um descontentamento desse cliente, pode gerar uma reclamação e gerando, inclusive, um problema maior para a instituição, junto ao regulador ou autorregulador, o relacionamento comercial dela com seus clientes. Então, eu acho que o mercado entende que o processo do suitability é algo bastante importante por conta disso que eu acabei de dizer. E a preocupação com suitability, inicialmente, ela foi introduzida aqui no Brasil pela Ambima. Isso começou com a autorregulação, como é característica da autorregulação. A autorregulação é o mercado identificando quais são os gaps, da regulação e promovendo regras de risco e regras para o mercado, muitas vezes, e essa é a característica, com a régua, uma exigência mais alta em relação ao regulador, exatamente para quê? Para que esse mercado seja mais confiável, para evitar concorrência desleal dos seus participantes, punks, enfim, para promover as melhores práticas desse mercado, que no final das contas, isso acaba sendo bom para todo mundo. Então, dentro dessa perspectiva, lá em 2007, começaram as discussões sobre o suitability. Isso já era discutido lá fora e foi introduzido aqui em 2008, nos códigos de private banking e fundos de investimento. Como o Guilherme disse, hoje nós temos nove códigos supervisionados. Na época era menos, não eram só esses dois, mas tratavam distribuição, a gente tinha private banking e fundos de investimento. A preocupação era a mesma que hoje. Basicamente, a instituição precisava ter um processo para classificar o seu cliente. Então, eu preciso entender esse cliente, como que esse cliente é. Então, isso pressupõe um processo de coleta de informações desse cliente. Eu preciso classificar os meus produtos e fazer o neting dessas duas coisas. O que é adequado para cada cliente. A grande diferença, e eu vou explicar isso um pouco mais para frente, é que naquela época, essas premissas que eu disse aqui, elas já estavam previstas na regra, mas o como fazer, as instituições tinham total liberdade de julgar como que elas vão coletar as informações, quais informações eu vou coletar, como que eu vou estabelecer o perfil de cada cliente. Outra grande transformação daquela época, porque nós temos hoje, é que naquela época, eu poderia fazer o monitoramento da carteira do cliente pós-trade. Então, eu faço a venda dos produtos para o meu cliente, isso vai compor uma carteira para esse cliente, e depois eu verifico, com base em alguns critérios que a própria instituição estabelecia, se essa carteira está desenquadrada ou não. E caso fosse verificado um desenquadramento, a própria instituição precisava ter uma metodologia para tratar. Mas quem estabelecia essa metodologia era a própria instituição. A gente vai ver que isso mudou um pouco agora, esse negócio da própria instituição estabelecer sua metodologia. Ainda tem, é claro, esse grau de discricionariedade da instituição estabelecer, mas a regra agora está um pouco mais restritiva. Em 2009, até por conta de todos os problemas que nós tivemos com derivativos nos anos anteriores, o mercado se reuniu aqui e entendeu que era necessário a criação de regras, suitability, especificamente para a realização de operações de derivativos de balcão. A preocupação, a essência é a mesma, eu preciso verificar a adequação desse produto ao meu cliente, mas lá fora, como isso está disposto, é um pouco diferente do que o suitability para distribuição, para investimento. A gente vai detalhar essas diferenças um pouco mais lá no final da apresentação. Dois anos depois, a Anbima publicou um novo código, que é o Código de Gestão de Patrimônio, que aqui basicamente são os gestores de recursos independentes, eles aderem a esse código, e são quais gestores de recursos? Todos? Não. Os que desempenham a atividade de gestão de patrimônio. O foco desse gestor de recursos não é o fundo de investimentos especificamente que vai ser distribuído para vários clientes, mas é o cliente. Então, basicamente, eu preciso entender quais são as necessidades desse cliente, as características desse cliente, montar com base nisso uma proposta de alocação para esses clientes, e realizar a gestão do patrimônio desse cliente por meio da administração de uma carteira ou de um fundo exclusivo ou reservado. Em 2013, a gente teve a publicação do Código de Varejo. Até então, se tratando de distribuição, a gente tinha o código para o segmento de Private Banking, para alguns produtos específicos, mas o varejo estava de fora até agora. E, nesse ano, o varejo entra para a autorregulação, e é óbvio que o suitability é um tema de extrema relevância para esse código. E aí tem uma questão também que acontece em 2013 que eu gostaria de ressaltar. Até então, até 2013, apenas a autorregulação tratava do tema suitability. O regulador ainda não tinha publicado uma regra que tratava desse tema. Em 2013, ocorreu a publicação, ainda que ela não tenha entrado em vigor nesse ano, da instrução CVM 539. Que aí a CVM demonstrou também uma preocupação com relação a esse tema e publicou a sua norma, embora ela tenha entrado em vigor apenas em 2015. Houve algumas postergações do prazo para a entrada em vigor dela, ela acabou entrando em vigor em 2015. Entre 2013 e 2015, a gente teve a publicação, de fato, de uma regra do regulador já valendo, prevendo suitability. Foi a primeira regra a vigorar de um regulador sobre esse tema de suitability. Que a gente teve aí a instituição, por meio da resolução 4263 do Banco Central, daquele famoso Certificado de Operações Estruturadas, o COE, que agora ele está sendo distribuído, inclusive, no varejo. Bom, a 4263, ela prevê, ela institui o COE como um novo produto de investimento no mercado e no artigo 11 dela, ela faz uma menção rápida sobre o suitability. Ela institui regras para o produto COE, regras, inclusive, que foram incorporadas depois para uma regra específica para autorregulação para COE, mas eram regras que já eram tratadas pela autorregulação para os segmentos de varejo em 2013 e para esses outros códigos que eu acabei de mencionar aqui para vocês. E aí em 2015, especificamente no dia 1º de julho de 2015, a Instrução 539 da CVM passou a valer e aí o suitability passou a ser uma questão não apenas da autorregulação, mas do regulador. E eu queria contar um pouco para vocês do histórico, do que a gente fez aqui para adaptar as nossas regras, quais são as principais diferenças, os principais impactos que isso causou aqui nas nossas regras. Então, durante todo o ano de 2014, até um pedaço de 2015, lá sob coordenação do pessoal de representação, a gerência do Luiz Henrique, lá da representação, foram montados diversos grupos de trabalho de pessoas representando o segmento do varejo, representando produtos específicos, representando o pessoal de produtos, representando o private banking, para avaliar, primeiro, o texto da 539 e com a entrada em vigor da 539, quais impactos essa mudança no ambiente regulatório causaria as instituições e as regras de autorregulação. O que a gente precisaria fazer nas nossas regras para não entrar em contradição com a 539, para adequar a 539, principalmente para, no primeiro momento, não perder a característica da autorregulação, não ser simplesmente uma réplica da 539. Então, esse trabalho foi conduzido por quase um ano e em 2015, junto com a 539, a gente tem a publicação das nossas regras revisadas de acordo com essa análise, que basicamente abrangendo as regras para o Código de Fundos de Investimento, para a distribuição no private banking e no varejo. Onde que a nossa regra, nesse primeiro momento, vai além do regulador? Bom, a CVM, como todos sabem, ela disciplina toda a questão, a regulação para valores mobiliários. Então, se você pega um produto de captação bancária, por exemplo, o CDB, LCI, LCA, que está sob a égide do Banco Central, ele não está embaixo da 539. Mas a autorregulação da Ambima abrange, inclusive, esses produtos. A gente publicou uma revisão do Código de Varejo, que vai entrar em vigor agora, em novembro, e, lendo essa revisão, fica claro que existem dois produtos apenas que estão dispensados do Suitability, que é Previdência, que você já tem toda uma regulação específica para esse produto, e Poupança. Bom, dado esse histórico, essa introdução, eu queria falar um pouco, basicamente, da regra como ela está hoje, lembrando que ela vai ser destrinchada no detalhe pela Ana, mas a Ana, basicamente, ela vai destrinchar cinco grandes tópicos. Antes de você explicar um pouco mais da regra, nós recebemos uma dúvida aqui do Herbert, ele trabalha numa asset, e a dúvida dele é, como o gestor, dado que ele não realiza distribuição, ele precisa ter alguma regra, alguma política nesse sentido, ou isso é somente o papel do distribuidor? Ótimo, boa e oportuna pergunta em relação aos gestores. Bom, o gestor de recursos que não realiza distribuição de produtos não precisa observar a regra do Suitability, porque a distribuição desse produto é feita por alguma outra instituição, e essa instituição precisa observar. A priori, o contato de distribuição com o cliente é do distribuidor, e é esse distribuidor que precisa observar a regra do Suitability. Mas a pergunta é muito boa, porque houve uma alteração também do ambiente regulatório com a publicação da ICVM 558, que permite aos gestores de recursos, agora, realizarem a distribuição dos fundos geridos pela própria casa. Nesse caso, esses gestores, eles passarão por um processo de adesão ao capítulo de distribuição do Código de Fundos, e aí sim existirá a exigência para esses casos das regras do Suitability. Então, um dos itens que nós vemos na adesão, e vamos continuar vendo após a adesão, é o Suitability, mas para os gestores, mas apenas para aqueles gestores que forem realizar a distribuição das cotas dos fundos por eles geridas. Bom, então, continuando aqui, a regra de Suitability que nós temos hoje para distribuição, private, varejo e fundos, ela está dividida, a gente dividiu ela em cinco grandes tópicos, que são regras, ali no número um no slide, regras para classificação do cliente, então eu tenho que classificar esse meu cliente, existem regras específicas para isso, uma vez classificado esse cliente, e tudo começa com a classificação do cliente, eu preciso classificar os meus produtos, existem alguns parâmetros específicos para eu classificar esse produto, e está aí já uma diferença, eu tinha falado que lá em 2008 ficava a cargo da instituição estabelecer os parâmetros para classificar os clientes, por exemplo, agora a regra traz, minimamente você precisa observar, coletar e observar esses parâmetros mínimos, essas informações mínimas. Bom, tendo classificado o cliente e o produto, eu preciso prever um processo que garanta que eu apenas vou recomendar produtos para clientes que possuam perfil auferido, se o cliente por algum motivo não passou pelo processo de oferição de perfil, eu não posso recomendar produto para esse cliente, é isso que diz a norma, e caso esse cliente venha me solicitar um produto, o cliente não tem perfil e vai solicitar um produto para você, ele pode, ou o cliente tem o perfil, é conservador, mas ele está querendo aplicar em um produto que é agressivo, tem um risco mais alto, ele pode fazer isso. Nesse caso, a regra prevê um processo específico que a instituição precisa adotar nessa situação. A gente tem também uma regra que a instituição precisa ter um manual de suitability com vários itens mínimos, A ideia é, todo o processo de suitability dela, de forma detalhada, precisa estar descrito nesse manual de suitability. E aí a gente tem o quinto item, que é uma regra nova, foi introduzida em 2015, que é a regra para classificação de produtos complexos. E o que é isso? A ideia é a seguinte, eu fiz a classificação dos meus produtos para fins de suitability, para verificar a adequação ao perfil do cliente. Mas dentre esses produtos, existem produtos que têm a estrutura um pouco mais complicada para o meu cliente, para ele entender. Um COI, por exemplo, ele pode ser até um produto conservador, mas ele é complexo, ele tem uma estrutura, um modo de funcionamento com várias, algumas variáveis, algumas regras, no-king, no-caute, barreira, que são complicadas para o cliente, não é todo o público que vai entender. Então a instituição precisa ter uma metodologia para identificar quais são esses produtos complexos. E uma vez identificada, ela precisa estabelecer um procedimento de venda, e aí a preocupação aqui é procedimento de venda, diferenciado para esse produto, de modo a garantir que o cliente que está comprando aquele produto vai ter acesso a toda a informação que ele precisa, ele vai ter acesso a toda a informação que ele precisa para entender a estrutura e o funcionamento daquele produto. A ideia aqui é essa. Bom, tendo falado bem rapidamente da regra, nós, na área de supervisão, nós temos a incumbência, como o Guilherme, nosso superintendente, falou, de supervisionar. Então a gente precisa garantir que as instituições participantes dessas regras estejam em compliance, estão obedecendo essas regras. A gente, nesse primeiro momento, depois da alteração da regra, a gente decidiu, é óbvio, atuar de forma educativa para identificar. Primeiro a gente quis entender qual que é o funcionamento, como que as instituições se adequaram a esse novo ambiente regulatório para o suitability, e nós enviamos cartas de orientações para as instituições que possuíam um ponto ou outro a melhorar. Como que nós fizemos isso? Primeira coisa, nós avaliamos a política de suitability, de todas as instituições. Então, primeira coisa, a instituição precisa ter essa política de suitability. E outra, essa política de suitability precisa estar adequada às nossas regras. Não só a letra, mas o processo de escrito ali precisa refletir o espírito da regra. Bom, como vocês têm acesso aí na apresentação, a gente avaliou 110 políticas de suitability, foi um ar do trabalho, e ainda será, dado a relevância do tema e a novidade do tema, a gente elencou esse tema suitability como uma prioridade da nossa área. Então, desde o meio do ano passado, ao longo desse ano inteiro, a gente vai supervisionar o processo de suitability como um todo. Vocês podem ver que nós avaliamos políticas aí de, desde bancos grandes, bancos médios, corretoras também, de diferentes tamanhos, com diferentes gamas de produtos oferecidos aos clientes, para diferentes tipos e classes de clientes. Então, é algo bastante complexo, não é tão simples. Como avaliar e como não penalizar o que não deve ser penalizado, como não endurecer a regra, como adaptar, entender e adaptar essa regra para a realidade de cada uma dessas instituições, de modo que os apontamentos e as orientações façam sentido para todos. Isso é bastante complexo, mas é nessa linha que a gente está, estamos atuando. Vamos usar de anterior. Antes mesmo. Bom, tendo avaliado a política de suitability das instituições, o que nós avaliamos? Nós elencamos alguns pontos que nós identificamos como críticos. Então, se a instituição já previa de forma adequada um processo para atender esses pontos críticos, a gente não ficou só na política, porque a ideia não é ter a política escrita boa, mas na prática o processo não é aplicado. Então, para algumas instituições, a gente verificou a aplicação desse processo. Então, a gente solicitou uma amostra de clientes que realizaram aplicações, identificamos coisas, por exemplo, clientes que realizaram aplicação num produto que não estava adequado ao perfil. O que a instituição fala que faz na política? Ela coleta tal termo em determinado conteúdo, em determinado momento. Ok, instituição, envia evidência de que você coletou esse termo, que ele foi coletado de fato nesse momento, cadê as assinaturas, a gente verificou basicamente isso. Seu processo está ok. Ele diz isso, isso e isso. Você está aplicando isso? A ideia é essa. E a ideia é que, conforme as instituições vão adequando as suas políticas e os pontos de atenção que nós vamos destacar para vocês, a gente vai verificando isso também. Isso é verificado tanto de forma indireta, então a gente pede as políticas, pede evidências do processo e do processo da instituição e a gente analisa daqui como de forma direta. Então a gente vai até a instituição e verifica também, ah, você controla a carteira do cliente por meio de tal sistema, o sistema é esse. Ah, o gerente de relacionamento da ponta aqui, como que ele tem acesso à carteira do cliente para saber se ele pode ou não identificar o teu produto? Como que ele tem acesso, há quanto tempo faz que o cliente teve a ferição do perfil do suitability? Ele tem acesso a isso ou não? Então a gente verifica o processo como um todo in loco também nas instituições. Bom, encerrando minha parte aqui, por hora, meu último slide, mais para falar da abrangência desse monitoramento. Ele abrangeu basicamente as regras de suitability para o código de varejo, private banking e distribuição de fundos. e quem que é alvo desse suitability? Pessoas físicas em geral, tanto qualificado como não consideradas investidor qualificado pela norma, quanto as pessoas jurídicas não consideradas investidor qualificado. Em resumo aqui, pessoa jurídica investidor qualificado está dispensado da exigência do processo de suitability pensando em distribuição de produtos de investimento. A gente vai ver que para derivativos de balcão isso não é aplicável, mas para as regras de distribuição de produtos de investimento no varejo, private, fundo de investimento, pessoa jurídica qualificada está dispensado. E vale lembrar também que é pessoa jurídica qualificada nos termos da legislação vigente. O que é pessoa jurídica qualificada nos termos da legislação vigente? É pessoa que tem um milhão investido, que pode investir, tem capacidade para investir um milhão de reais e adicionalmente possui assinado aquele termo. Existe um termo específico dado pela regra da CVM que o investidor precisa assinar se declarando investidor qualificado. Então, caso ele atenda essas duas premissas, ele é considerado investidor qualificado. Não basta, eu quero ressaltar aqui, porque a gente acaba encontrando isso, não basta ele ter a capacidade ou ter investido um milhão, ele precisa ter o termo também. bom, eu encerro aqui minha parte, depois no finalzinho eu volto para falar mais alguma coisa, mas acho que a principal parte do nosso webinar agora vai ser apresentado pela Ana, que são os pontos de atenção que nós observamos ao longo da supervisão. Obrigado. Obrigada, Fábio, obrigada, Guilherme, pela introdução. Então, vamos falar aqui sobre esses pontos que nós identificamos e é importante ressaltar já no começo aqui da minha apresentação que esses pontos de atenção que nós vamos trazer aqui, eles, alguns são casos que nós identificamos nas instituições, mas eles também são possibilidades que nós identificamos ao lermos a regra e ao interpretarmos. Então, não necessariamente é algo que a gente identificou numa instituição, mas é algo que a gente vê que pode vir a acontecer baseado na regra, como ela está escrita e como ela está sendo apresentada. Então, nós vamos ter pontos de atenção tanto em relação à política, como o processo tem que ser detalhado e também em relação à aplicação. Então, qual tipo de procedimento tem que estar presente na instituição para que a aplicação ocorra da forma correta? Então, como o Fábio apresentou aqui, nós dividimos esse processo de suitability em cinco grupos, em cinco passos, por assim dizer. Então, para que o processo de suitability ocorra de uma forma correta dentro da instituição, a primeira coisa que a instituição tem que fazer é ela tem que definir o perfil do cliente. Então, para definir o perfil do cliente, ela tem que realizar dois processos. O primeiro processo que ela tem que fazer, ela tem que decidir quais são os perfis que ela pode alocar ao seu cliente. Então, cabe à instituição definir quantos perfis ela vai escolher. Ela pode escolher três perfis, conservador, moderado, arrojado, ou ela pode ter cinco, ela pode dar o nome que ela quiser, desde que ela tenha um processo lógico e que ela defina como cada um desses perfis vai se comportar para que ela possa, então, distribuir os clientes delas nesses perfis. Então, uma vez que a instituição definiu quais perfis ela vai deixar disponível para alocar os seus clientes, ela então tem que ter um processo de coleta de informações para identificar cada um desses clientes nessas categorias. Então, a nova regra, ela fala que para essa coleta de informação, a instituição tem que respeitar três grupos, e dentro de cada um desses grupos tem três itens mínimos. Então, a instituição tem que determinar quais são os objetivos de investimento do cliente, e para determinar isso ela tem que analisar o período de permanência do investimento, as preferências declaradas quanto a assunção de risco e a finalidade do investimento. Para determinar a situação financeira do cliente, ela tem que entender quais são o valor das receitas regulares do cliente, o valor que compõe o patrimônio e a necessidade futura de recursos do cliente. Por último, ela tem que entender qual o nível de conhecimento que esse cliente tem, e para isso, ela tem que ver quais foram os produtos e operações que o cliente tem em familiaridade, quais que ele já realizou então o histórico de operações dele, e também qual a sua formação acadêmica e experiência profissional. Então, a regra fala que esses nove itens mínimos eles têm que ser coletados, mas a forma de coleta, isso fica a cargo da instituição. Então, a instituição pode tanto escolher fazer um questionário, como ela pode coletar informação de formas diferentes, mas o que a gente identificou na nossa análise é que a maior parte das instituições escolhe fazer um questionário tanto por uma questão de praticidade, quanto também de padronização dentro da instituição. Então, toda aquela informação vai ser coletada de uma forma padronizada dentro da instituição. Então, uma vez que a instituição ela coletou essa informação, ela precisa ponderar como cada um desses itens vai ser levado em consideração para chegar ao perfil final. Então, a gente também não tem nenhum modelo e nenhuma ponderação padrão para isso. Cabe à instituição decidir quais itens ela acha mais relevantes, quais itens ela acha menos relevantes, para determinar o perfil do cliente. então, lembrando que esse perfil de investidor ele mostra qual é a situação atual do cliente para que eu possa recomendar o produto. Por isso que a regra diz que uma atualização deve ser feita em períodos não superiores a 24 meses. Então, a necessidade de atualização está a ver com o fato de que esse perfil tem que demonstrar qual que é a necessidade, qual que é a situação atual desse cliente. Então, quais foram os pontos de atenção que a gente determinou aqui nesse primeiro passo? Então, no primeiro passo a gente viu que analisando todas essas 110 políticas e também os questionários nós vimos que teve alguns itens mínimos que tiveram menor incidência de coleta. Esses foram o valor das receitas regulares, o valor que compõe o patrimônio, a natureza e a frequência das operações e também a formação acadêmica e experiência profissional. Então, olhando esses itens nós como supervisão entendemos que possivelmente essas informações já existem dentro da instituição. Pode ser que ela já tenha acesso ao valor da receita regular do cliente, por exemplo. Então, como o Fábio explicou aqui o nosso processo de supervisão, uma vez que nós realizamos a análise da informação nós entramos em contato com a instituição e fazemos mais esclarecimentos caso seja necessário. Então, o que a gente identificou é que muitas vezes a instituição fala para nós eu coleto essa informação do valor das receitas regulares, por exemplo, não no meu questionário de suitability e sim na minha ficha cadastral porque o cliente ele me passa essa informação uma vez que eu vou abrir a conta ou que eu vou abrir o cadastro dele. No nosso entendimento a instituição pode sim realizar essa coleta através de meios diferentes, de veículos diferentes dentro da instituição. Porém, para que ela determine qual vai ser o perfil do cliente ela tem que levar em consideração esse item mínimo. Portanto, então, o que a gente recomenda é que a instituição se ela vai utilizar a informação da ficha cadastral ela tem que ter algum procedimento dentro da instituição para que essa informação ela seja coletada ao mesmo tempo ela esteja presente na ponderação. então vamos dizer assim se eu utilizo um questionário o questionário tem 10 questões cada questão tem um peso específico e aí para cada um desses pesos se eu realizar a soma eu vou chegar no meu perfil mas se eu vou pegar a informação da ficha cadastral então esse valor tem que também ter um peso que eu possa ponderar somar o valor daquelas questões para chegar a minha classificação final e para que nossa supervisão e que esse processo seja passível de verificação esse processo de ponderação tem que estar descrito na política também se a instituição decide realizar dessa forma então ela vai estar atendendo a nossa regra outro ponto aqui de atenção que a gente identificou na questão da coleta de informações é que muitas vezes a instituição ela coleta todos os itens mínimos então no questionário dela ela vai ter todos os nove pontos vão estar presentes nesse questionário mas em algum ponto específico a instituição ela dá uma ponderação insignificante ela coloca um peso zero por exemplo então nesse caso se ela coloca um peso zero para algum dos itens mínimos é como se ela não estivesse nem coletando essa informação tem o mesmo efeito então a gente entende que isso não está atendendo a regra ela precisa ela pode a instituição determina se ela acredita que esse ponto é mais relevante menos relevante para determinar o perfil mas ele tem que ele tem que ser levado em consideração de alguma forma e por último esse nosso último ponto de atenção que a gente identificou nesse primeiro passo se refere não à política mas assim ao processo que a instituição tem que utilizar para realizar esse processo de suitability é referente a atualização do perfil de investidores então a gente identificou que as instituições elas dizem que elas realizam essa atualização a cada 24 meses mas elas não tem um processo descrito de como isso é realizado na prática então para que essa atualização venha a ocorrer essa informação tem que estar disponível de alguma forma para o representante de vendas que vai ter um contato com o cliente então por exemplo se ele for na agência para realizar uma aplicação o gerente tem que ter alguma forma de identificar quando que o perfil foi preenchido ou alguma informação de que ele está vencido para que ele possa então realizar a atualização e poder cumprir a norma isso também se aplica em todos os canais de contato que o cliente vai ter com a instituição seja o internet banking seja o gerente em todos esses canais essa informação ela tem que estar disponível então agora que a instituição realizou o primeiro passo ela definiu o perfil do cliente o próximo passo que ela tem é classificar o produto para que ela possa então identificar se eles podem ser enquadrados se eles são adequados ou não então para classificar o produto a regra hoje diz que a instituição tem que respeitar quatro itens mínimos que são os riscos associados ao produto o perfil dos emissores a existência de garantia e os prazos de carência então dentro dessa norma ela apresenta quais são os itens mínimos e cabe a instituição decidir como ela vai ponderar como ela vai mensurar esses itens para determinar quais são os produtos que ela tem e ela também pode determinar qual vai ser a classificação se ela vai ter da mesma forma como funciona com o investidor também funciona com o produto a instituição determina quantas categorias ela quer ter como ela vai definir essas categorias e por último ela também tem que realizar a atualização da classificação desses produtos num período não superior a 24 meses então no quesito de classificação de produtos os pontos de atenção que a gente identificou foi o seguinte algumas instituições elas informam que elas não possuem uma metodologia de classificação dos produtos e o motivo disso é que ela fala que ela só tem produtos considerados como de baixo risco então a gente entende que no mercado e nessas 110 instituições que a gente analisou a gente tem muitas instituições de tamanhos diferentes de abrangência diferente então você tem instituição que tem uma gama muito grande de produtos e você tem instituições que distribuem somente um, dois ou três produtos para os clientes dela no nosso entendimento independente da quantidade de produtos que a instituição distribui ela tem que ter uma classificação porque primeiro ela tem que para ela dizer que o produto que ela tem é de baixo risco de alguma forma ela realizou alguma classificação ela analisou esse produto levando em consideração alguns itens para entender que ela é de baixo risco ou não além do mais ela pode ter um produto que tem um baixo risco ou seja ela não tem um risco ela não tem um risco por exemplo de mercado não sofre uma variação muito grande mas ela pode por exemplo não ter liquidez então o fato de não ter liquidez já seria algo para ser ponderado no momento da classificação então mesmo que você tenha somente um ou dois produtos eles podem vir a ter classificações diferentes por isso que é importante ter essa metodologia isso é bastante importante eu queria ressaltar que a gente eu disse lá atrás fiz questão de ressaltar isso que a nossa regra de suitability do autorregulador da Ambima ela prevê ela prevê a aplicação do suitability inclusive para produtos de captação então o que a gente encontra tem bancos médios bancos pequenos que só tem produtos de captação e eles entendem que não precisaria eu não precisaria aplicar o suitability para esses produtos porque são produtos de baixo risco levando em consideração só o risco de perda de capital mas existem outras variáveis que a própria regra traz ali que devem ser levadas em consideração em relação ao perfil do cliente então por exemplo a classificação de produtos eu tenho que levar como a Ana disse em consideração o prazo de carência aí eu tenho sei lá um produto que o cliente vai entrar e vai ficar dois anos num CDB ou numa LCI ou numa LCA ele vai ficar dois anos e eu preciso verificar se esse cliente tem capacidade de segurar o recurso dele aqui por dois anos ele está me declarando isso de alguma forma ele vai ter ou a necessidade dele é eu quero colocar uma parte mais a longo prazo mas eu quero manter uma parte para reserva emergencial como que você entende isso e como que você vai verificar isso se você não tem um processo de suitability minimamente você precisa ter algumas discussões mas eu dou liquidez para esse produto antes dos dois anos ok mas como que você resgata você resgata na curva ou geralmente o que a gente vê você resgata mercado se você resgata mercado você tem inclusive a possibilidade de perda de capital por parte do cliente então existem outras variáveis que não só o risco de perda de capital que devem ser levados em considerações inclusive para esses produtos que são tidos como mais conservadores por exemplo CDB, LCI, LCA ok obrigado Fábio então nós identificamos também algumas algumas instituições que elas possuem uma classificação dos produtos ou seja ela apresenta na política dela uma tabela onde ela determina todos os produtos que ela distribui e também qual a classificação deles não tem nenhuma explicação de como ela chegou nessa classificação mas ela demonstra para nós essa tabela com essa classificação a gente entende que a instituição ela já está fazendo o processo ela está classificando mas ela não está detalhando como isso está sendo realizado e é importante que esse detalhamento ele exista tanto para você garantir que você vai fazer a atualização que você precisa ter um processo formalizado para que você possa realizar essa atualização a cada 24 meses e também para garantir a consistência dessa classificação e você possa identificar que todos esses itens mínimos estão sendo respeitados além disso desculpa aqui os outros pontos de atenção que a gente identificou é que muitas vezes a política ela vai ter todos os itens mínimos eles vão estar descritos mas não tem uma descrição de como eles são mensurados então a instituição vai falar olha eu levo em consideração esses quatro itens eu tenho risco eu tenho prazo de carência mas eu não explico como isso é mensurado e aí um ponto aqui de observação que nós entendemos é que dependendo do tamanho da instituição ela pode pode existir departamentos diferentes um departamento que cuida de suitability que cuida de distribuição e você tem uma área de produto segregada que cuida da classificação a gente entende que caso a instituição tenha esse tipo de estrutura dentro dela ela pode ter a classificação dos produtos numa política apartada não precisa estar detalhado na política de suitability em si desde que faça uma referência então o que você fala olha eu vou classificar os meus produtos conforme a minha política aplicada pela área de produtos que está e aí você coloca o nome dela detalha para que possa ser que isso possa ser rastreado dentro da instituição como isso é feito e por último a gente tem casos também onde não é previsto essa atualização a cada 24 meses e aí o último ponto de atenção nesse segundo passo aqui do processo de suitability fala sobre como você tem que apresentar essa informação dentro da instituição então para que o representante da instituição que vai entrar em contato com o cliente possa saber se ele pode ou não recomendar o produto ele precisa saber tanto qual o perfil do investidor quanto qual é o perfil do produto qual que é a classificação do produto porque só usando essas duas informações que ele consegue entender qual que é a tratativa que ele vai dar para esse cliente então a instituição ela pode até fazer todo o processo correto ela tem na política detalhado ela tem a classificação mas se ela não disponibiliza isso para os membros da instituição esse processo ele não vai conseguir ser aplicado da forma correta dentro da instituição então agora uma vez que a instituição classificou o cliente classificou o produto agora ela está pronta para interagir com esse cliente então o que a rega fala sobre essa interação ela diz o seguinte a instituição ela não pode recomendar nenhum produto para os seus clientes que ele esteja na seguinte situação então o produto ele não é adequado ao perfil desse cliente nesse caso a instituição não pode recomendar esse produto se o cliente decidir não preencher o perfil ele não quer passar pelo processo então se você tem ausência de perfil você também não pode recomendar e caso esse perfil ele fique desatualizado ou seja passem mais de 24 meses da última vez que ele preencheu o perfil então a instituição também não pode recomendar nenhum produto para esse cliente e aqui esse ponto acho que é o é o ponto central do que o suitability quer dizer qual foi essa mudança da regulação então o que nós temos que entender aqui identificar é que esse processo de vedação de recomendação ele tem que acontecer antes do cliente operar então antes dele realizar a compra desse ativo dele escolher a instituição tem que fazer essa verificação tanto do perfil quanto do produto entender se é adequado ou não para fazer a recomendação então o que nós identificamos em alguns casos é que não fica claro na política a instituição não tem esse processo de verificar antes da aplicação ela faz uma verificação depois então o cliente vai busca a instituição compra o produto e depois que isso ocorre a instituição identifica se foi adequado ou não e avisa ele então essa situação não está de acordo com essa nova regra que entrou em vigência aqui na nossa autorregulação e aí nós temos casos também onde a instituição ela se preocupa bastante com a questão de adequação então ela entende se o produto é adequado ao cliente ou não mas ela não trata da ausência do perfil ou não trata da desatualização então a vedação de recomendação se aplica a esses três casos e aí nós temos também nesse quesito de vedação de recomendação algumas situações onde a gente identificou uma tratativa ao caso da recusa do cliente de passar pelo processo que não é feita de forma correta então a gente identificou alguns casos onde quando o cliente informa a instituição que ele não quer passar pelo processo por exemplo ele não quer preencher o questionário ele está sem tempo naquele momento ou ele acha isso aqui como o Fábio comentou é uma burocracia ele não quer ele não quer participar desse processo o que a instituição faz? Ela fala que o cliente vai ficar sem um perfil definido e se ele ficar sem um perfil definido ele pode realizar as implicações que ele quiser o cliente o gerente pode recomendar o produto para ele porque ele é um cliente que não quer saber de suitability então você está livre para tratar ele recomendar e ele pode operar sem ter nenhuma tratativa que é o próximo passo que a gente vai falar aqui qual é a tratativa que a instituição tem que dar uma vez que ela vedou essa recomendação então aí nós temos uma situação também onde quando o cliente ele se recusa a passar pelo processo de suitability a instituição pensa poxa eu entendo que ele não quer passar pelo processo então eu a instituição vou ser muito conservador eu vou falar que esse cliente ele tem o perfil mais conservador possível dentro da minha instituição então se eu tenho uma classificação que vai de 1 a 5 sendo o 1 mais conservador e o 5 mais arrojado eu vou colocar ele no 1 porque dessa forma a minha força de venda todos os meus canais só vão poder recomendar os produtos mais conservadores dentro da minha instituição dessa forma eu estou sendo conservador eu estou protegendo esse cliente a realidade é que essa regra nova não permite isso pelo seguinte motivo você não tem como saber se ele se recusou a passar pelo processo não necessariamente significa que ele é um cliente conservador pode ser que ele seja arrojado que ele realmente tenha interesse em produtos mais arrojados mas você não tem como determinar isso então se você não tem como determinar você não pode atribuir um perfil a ele você tem que dar a tratativa conforme a regra e aí o último ponto aqui que a gente tem dentro dessa vedação de recomendação é um ponto também aqui de processo então quando a instituição vai fazer esse controle do perfil do cliente com o perfil do produto ela pode fazer isso de duas maneiras ela pode fazer tanto por produto quanto por carteira então quando ela faz pelo produto ela tem o seguinte processo ela tem a classificação do cliente e para cada cliente específico ela tem uma lista de produtos que ela pode ou não recomendar por exemplo eu sou um cliente conservador então para o cliente conservador o gerente tem uma lista aqui de dez produtos que ela pode recomendar no próximo quesito se é um cliente moderado por exemplo ele pode aplicar tanto nesses dez produtos como mais alguns adicionais e assim sucessivamente então para o meu cliente mais arrojado dentro da instituição ele tem acesso a todos os produtos que eu distribuo na minha grade então essa é uma forma de ser feito a segunda forma é ser feito por carteira então quando a instituição faz esse controle via carteira ela tem uma vez que ela definiu o perfil do cliente ela vai determinar uma carteira sugerida para esse cliente então o meu cliente conservador ele pode ter 80% em renda fixa 10% em multimercados e outros 10% em ações essa é a carteira que eu recomendo para essa minha categoria de clientes quando a instituição decide utilizar esse tipo de processo o que vai acontecer o gerente no momento que ele for interagir com esse cliente ele precisa saber qual é a situação atual do cliente ele precisa saber ele já tem aplicação conosco se ele tem como é que essa aplicação está distribuída só quando ele tiver essa informação ele vai poder então decidir se ele pode ou não recomendar esse produto para um cliente talvez a gente pode trazer aqui um exemplo para deixar esse ponto um pouco mais claro então vamos dizer assim um cliente entra na minha agência eu verifico que o perfil dele é conservador e baseado nesse exemplo que eu dei eu posso recomendar 80% de renda fixa para ele 10% de multimercado e 10% de ações eu converso com ele faço essa recomendação e o cliente aceita ele fala não gostei da sua sugestão vamos alocar dessa forma a alocação é feita hoje passa aí 6 meses cada um desses ativos vai variar de uma forma diferente então pode ser que essa alocação ela mude então pode ser que mesmo que o cliente não faça nenhuma aplicação e nenhum resgate adicional a carteira dele vai sair dessa alocação sugerida então por exemplo ele pode estar ao invés do sugerido de 10% em ações ele pode estar agora em 15% então ele está com um pouquinho menos em renda fixa e um pouquinho mais em ações esse cliente volta procurar volta a entrar na minha agência e volta a me dizer olha eu quero fazer uma nova aplicação o que você me sugere nesse caso esse cliente já passou o que ele poderia ter em ações então nesse caso esse gerente está vedado de recomendar qualquer produto que tem ações nesse caso então nesse caso ele não pode recomendar mas mesmo assim só quando ele vê essa carteira do cliente que ele pode tomar essa decisão e é importante lembrar também que essa vedação de recomendação ela fala que você tem que verificar a inadequação do produto ao perfil do cliente e não necessariamente se o cliente está enquadrado ou desenquadrado porque nesse caso o cliente ele está desenquadrado mas você pode recomendar para ele por exemplo um produto de renda fixa como eu disse ele poderia ter até 80% de renda fixa mas ele está agora com por exemplo 75% então você pode sim fazer uma recomendação mesmo que dentro do sistema ele pode ser considerado como desenquadrado então essa ordenação é por produto por cliente queria só ressaltar mais uma coisa aqui dentro desse tema acho que a Ana falou bem sobre a complexidade do controle na ponta se você faz por carteira a ideia a gente já pegou casos que a instituição tinha o processo escrito certinho então para determinadas clientes a carteira sugerida é essa e essa e essa mas o cara lá na ponta que vende o produto não tinha acesso a carteira quando o cliente chegava então como que ele vai saber se ele pode aceitar aquela ordenação do cliente ou se ele pode recomendar alguma coisa porque ele não sabe como que está a carteira do cliente então ele não consegue recomendar então acho que é bastante importante isso mas o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte que a gente verificou em algumas políticas às vezes a instituição faz a classificação do cliente conservador moderado e agressivo e faz a classificação dos produtos produto 1 2 3 ela classifica por número por exemplo a tir 1 tir 2 tir 3 só que daí quando a gente vai ver a pizza do cliente está 30% de renda variável e 100% de renda fixa isso tem um conflito porque a classificação de risco que ela fez é tir 1 tir 2 tir 3 você pode ter produto de renda fixa como tir 1 tir 2 e tir 3 a sua proposta de alocação precisa levar em consideração a classificação de produto que você fez as coisas precisam conversar isso precisa ser útil para a sua formação de proposta de alocação então você classificou como tir 1 tir 2 tir 3 levando em consideração risco complexidade e tudo mais a sua sugestão de carteira vai ser eu permito para esse cliente 100% de produtos que eu classifiquei como tir 1 20% de produtos que eu classifiquei como tir 2 um exemplo e 5% de produtos que eu classifiquei como tir 3 para fazer sentido se você coloca renda variável renda fixa uma coisa não conversa com a outra precisa conversar ok obrigada Fábio então agora que a gente chegou aqui nesse caso da vedação da recomendação então a gente tem que abordar o que fazer no caso de você não pode recomendar significa que você não pode fazer nenhuma aplicação para esse cliente não o que acontece é se você não pode recomendar o cliente pode vir para você e falar olha mas eu quero fazer uma aplicação você faz claro nesse tipo de situação o que a regra prevê a instituição ela pode realizar a operação mas antes dela realizar a primeira aplicação naquela categoria de ativo ela deve alertar o cliente da situação dele então nesse caso se o produto é inadequado ela tem que explicar olha esse produto é inadequado para o seu perfil se ele não preencheu o perfil se ele está desatualizado a instituição tem que informar isso para o cliente alertá-lo e aí ela tem que ter uma declaração expressa de que o cliente entendeu essa situação dele e mesmo assim ela quer manter aquela decisão de investimento então o que a gente identificou aqui de pontos de atenção foi a situação onde a política ela não fala sobre essa declaração expressa então no mesmo caso geralmente a vedação de recomendação e essa ordem de operações eles são processos que andam casados uma vez que você tem a vedação de recomendação você tem aí previsto um processo de o que fazer quando eu não posso recomendar mas o cliente gostaria de aplicar a gente tem a situação também onde a declaração expressa ela é coletada pela instituição mas ela é feita através de um termo genérico então o que a gente quer dizer com termo genérico a gente quer dizer assim vamos dizer assim no momento em que o cliente ele busca a instituição ele vai realizar o primeiro passo do meu processo eu vou definir o perfil dele o cliente olha para aquele questionário e fala ah eu não quero preencher isso aqui então aí nesse questionário que ele não quer preencher tem um campo no final onde diz recusa eu eu cliente não quero preencher esse perfil e eu tenho ciência de todos os riscos que isso pode vir a me acarretar e eu estou ciente disso e eu assumo esse risco e aí tem instituições que falam olha eu só coleto essa informação depois que o cliente assinou essa ciência de risco aí ele pode realizar as aplicações da forma que ele desejar nesse tipo de termo que a gente considera como genérico ele não vai atender a nossa regra por quê? porque ela fala que você tem que fazer isso antes da primeira aplicação na categoria do ativo então se você pega somente uma informação no momento do preenchimento desse questionário você não consegue garantir que ele sabe qual que é a categoria de ativo que ele entende isso que você alertou e essa declaração é feita por essa categoria de ativo e tem também outro tipo de termo genérico é quando o cliente não necessariamente no momento do preenchimento do questionário mas uma vez que ele está com o perfil desatualizado ou o produto é inadequado a instituição apresenta um termo para ele e esse termo não fala da categoria de ativo ela fala simplesmente genericamente que isso tem que ser feito então assim só para a gente dar um exemplo de como isso funcionaria na prática vamos dizer assim se eu Ana hoje recebo um recurso busco o meu banco e vou fazer uma aplicação mas eu não quero preencher o meu perfil então nesse caso eu vou perguntar para o gerente olha gente o que você me recomenda o que o gerente deve fazer olha Ana como você não quer preencher esse questionário eu não posso te recomendar nenhum produto se eu disser ah não mas eu gostaria de aplicar no CDB o que ele vai fazer ele já me avisou ele vai me avisar olha Ana você não tem perfil você entende que isso pode acarreta riscos para você sim eu entendo nesse momento que eu entendo ele pode tanto pedir que eu assine um documento ou ele pode utilizar outros meios para verificar para evidenciar isso então ele pode colocar numa ligação gravada ele pode ter alguma forma de que ele possa que no futuro isso seja passivo de verificação que eu dei a minha declaração expressa aí eu dei minha declaração a operação foi fechada o dinheiro foi aplicado no dia seguinte eu vou de novo nessa mesma agência e falo olha tenho mais dinheiro aí para aplicar o que você me recomenda a mesma situação o cliente tem que me falar Ana você ainda não preencheu você quer preencher não então nesse caso eu não posso te recomendar nenhum produto mas eu quero fazer aquele mesmo produto que a gente fez hoje você tem CDB para me ofertar nesse caso como eu já preenchi ele já me alertou eu já preenchi aquela declaração expressa para aquela categoria de ativo nessa segunda vez ele fala tudo bem então está ótimo vamos fechar a operação resolvido então esse seria um cenário de como funciona essa declaração por categoria de ativo e aí o último passo que a gente tem aqui então esse é o processo como um todo e a gente tem algumas a regra também prevê que você precisa ter um manual de suitability então a ideia do manual de suitability é a formalização de tudo isso que a gente falou como a gente falou aqui tem várias formas de que a instituição pode colocar isso em prática cada uma instituição decidir quais são os perfis que ela vai disponibilizar como ela vai classificar qual vai ser o que ela vai levar em consideração como ela vai mensurar e como ela tem essa liberdade de decidir como ela vai fazer isso tem que ficar formalizado dentro da instituição por isso que ela tem que ter esse manual de suitability e aí a regra diz que esse manual de suitability ele deve conter os mecanismos de coleta de informação os critérios que ela utiliza para classificação os meios e forma e periodicidade de comunicação com o cliente os procedimentos para aferição periódica os critérios utilizados para atualização e os mecanismos de controle então durante a análise que nós realizamos dessas políticas que nós recebemos os itens que nós verificamos que tem a menor incidência de descrição no manual então a gente leu todas essas 110 políticas esses todos esses manuais e o que a gente identificou é que muitas instituições não tem um mecanismo de controle descrito na política a gente viu também que algumas instituições não tem os critérios utilizados para atualização do perfil e por último o meio e forma e periodicidade de comunicação então os pontos de atenção que a gente vê dentro desse manual é que o primeiro ponto é que muitas vezes a instituição ela já realiza isso então ela tem se ela atualiza o perfil do investidor de alguma forma ela tem algum critério da instituição ela tem algum processo para que isso seja realizado mas isso precisa estar descrito na política além disso o meio e a forma periodicidade a gente sabe que a instituição ela se comunica com o cliente ela informa o perfil ela informa o desenquadramento mas muitas vezes isso não está descrito na política lembrando que a instituição ela tem várias formas de acesso e contato com o cliente então se ela tem o internet banking disponível por exemplo ela tem que detalhar como que a comunicação é feita através desse canal se ela tem uma força de venda se ela tem consultores de investimento para atender por telefone tudo isso tem que estar descrito na política e aí é referente especificamente aos mecanismos de controle esses mecanismos de controle eles são aquilo que a instituição ela aplica o mecanismo que ela tem para se certificar de que esse processo que ela criou esse processo que ela desenvolveu dentro da instituição para verificar o suitability se ele está sendo aplicado de forma correta então muitas vezes a instituição ela faz todo o trabalho de descrição da política classificação ela treina a sua força de vendas mas ela tem que ter certeza que uma vez que a força de vendas sabe o que tem que ser feito se eles estão realmente aplicando isso então a única forma dela ter certeza que isso está sendo feito é ter mecanismos de controle para verificar como está sendo realizado então o que a gente entende aqui é que esse mesmo mecanismo de controle ele tem que estar descrito ou na política de suitability ou em algum outro manual de compliance que a instituição tenha e referente a ferição periódica esse é um ponto bem importante porque ele não está presente na regulação isso é uma regra específica da nossa autorregulação onde diz que como a gente comentou o processo ele tem que ser feito pré-trade então antes do cliente fechar a operação tem que ser verificado se o produto é adequado ou não se ele tem perfil etc mas a nossa regra diz também que a instituição ela tem que ter um processo para acompanhar a carteira do cliente com o tempo então uma vez que a aplicação ocorreu ele tem uma carteira com a instituição a instituição determina uma periodicidade onde ela vai verificar como é que está essa carteira do cliente está enquadrado está desenquadrado aconteceu alguma coisa e ter também um procedimento para tratar isso então vamos dizer vamos dizer que naquele primeiro caso que eu mencionei onde a carteira tem uma distribuição com o passar do tempo as distribuições as alocações foram mudando e a carteira desenquadrou passivamente o cliente não fez nenhuma aplicação nenhum resgate mas desenquadrou então nessa situação a instituição ela tem que fazer essa verificação com uma periodicidade definida pela instituição e tem um procedimento para tratar ela pode informar o cliente ela pode ligar falar que ele tem que se enquadrar ou não isso fica a cargo da instituição qual é a tratativa que ela vai dar nesse tipo de situação e aí passando aqui para o último dos cinco passos que a gente tem aqui para o processo de soltabilidade a gente vai falar um pouco dos produtos complexos então como o Fábio já deu uma breve explicação aqui os produtos complexos eles a gente está trazendo um pouquinho do histórico desses produtos complexos os produtos complexos eles foram introduzidos em 2013 com a regulação então a CVM decidiu trazer produtos complexos para dentro dessa política de soltabilidade no momento que ela trouxe essa regra de produtos complexos houve muita discussão dentro da Ambima para entender mas o que são produtos complexos como é que a gente vai determinar isso e após muitas discussões até conversas com a CVM foi decidido que os produtos complexos eles não seriam definidos na regra a instituição definiu que é um produto complexo e a ideia é como no mercado a gente vê uma evolução novos produtos surgindo sendo desenvolvidos se a gente definir na nossa regra o que é um produto complexo a gente pode estar restringindo aí a realidade além de que a instituição cabe ela decidir para o público dela se aquele é um produto complexo ou não mas aí como a gente viu que isso poderia ficar muito amplo dentro das instituições dentro das discussões dentro da autorregulação foi decidido que nós apresentaríamos alguns critérios alguns itens aqui alguns fatores que a instituição pode observar para ajudá-la orientá-la como que ela vai definir se esse produto é complexo ou não então a gente tem 11 itens mínimos para a instituição levar em consideração para determinar se o produto é complexo ou não então uma vez que ela classificou esse produto como complexo ou não ela vai ter que dar um tratamento de venda diferenciado para ele então para que o cliente possa entender qual que é a característica quais são os riscos da estrutura para ter certeza que ele entende o produto que ele está comprando e quando a gente fala de produtos complexos é muito importante ressaltar que a complexidade não está relacionada a enquadramento desenquadramento aquela classificação dos produtos que a gente fala no segundo passo ele é um processo como se fosse complementar então você pode você vai classificar o produto como conservador moderado ou arrojado por exemplo e também definir se ele é complexo ou não então muitas vezes você pode ter um produto que ele é ao mesmo tempo conservador mas também complexo então você pode recomendar esse produto para um cliente mas cabe a você descrever e detalhar explicar a complexidade desse produto para que ele possa então ser vendido para esse cliente então dentro dessa questão de produtos complexos o que a gente identificou como pontos de atenção foi a situação onde a instituição ela fala eu não tenho produtos complexos por isso que eu não tenho nenhuma política nesse caso a gente entende que para que a instituição possa dizer para a gente que ela não tem produtos complexos ela tem que ter alguma metodologia para classificar primeiro então primeiro ela diz olha eu vou levar em consideração esses itens aqui eu vou mensurá-los dessa forma e no momento todos os produtos que eu tenho na minha grade não tem essas características por isso eu não tenho produtos complexos para distribuir na minha grade hoje a gente vê situações também onde a instituição uma vez que ela vê que tem aqueles 11 itens mínimos ali ela coloca todos eles na política dela sem nenhum detalhamento então quando ela apresenta todos esses itens fica até difícil para a própria instituição definir como esses processos vão ser complexos ou não então a gente pede que tenha algum detalhamento alguma forma de como vai ser mensurado para entender se o produto é complexo ou não e por último a gente vê a situação onde a instituição ela até classifica o produto ela determina se ele é complexo ou não mas ela não inclui esses itens de venda diferenciada porque essa é a característica principal da inclusão dessa regra de produtos complexos aqui dentro dentro do processo de suitability então com isso a gente falou aqui desses cinco desses cinco passos desses cinco grupos que estão dentro do processo de suitability e tudo isso que a gente identificou a gente fez essa verificação dentro desse monitoramento das políticas de suitability mas a ambima também ela além desse processo que foi bem específico onde nós decidimos fazer esse monitoramento devido a mudança das regras a ambima também tem o envio do laudo o laudo de suitability esse envio ele é feito anualmente então o que que a gente pede dentro desse laudo o envio ele tem que ser feito no todo final de março anualmente e esse laudo se refere ao primeiro de janeiro a 12 dia 31 de dezembro do ano anterior e aí a instituição precisa mandar para nós informações tanto qualitativas quanto quantitativas então ela tem que primeiro descrever quais são os controles que ela faz quais foram os testes que ela executou durante o ano se ela identificou alguma divergência qual foi o plano de ação que ela teve como ela tratou essas divergências se ela fez alguma alteração na metodologia dela e por último ela tem que pedir dentro da instituição que alguma área de compliance ou uma auditoria interna avalie o processo e dê um parecer de como esse processo ocorreu nesse último ano então além disso a instituição tem que informar em itens quantitativos então ela tem que apresentar para nós quais são a quantidade de clientes que ela tem dentro desses clientes qual tem algum saldo ou posição ativa dentro da instituição nesse número de clientes que tem esse saldo ou posição ativa a instituição tem que determinar quantos deles tem um perfil identificado desse perfil identificado quantos estão enquadrados e quantos estão desenquadrados além disso a instituição determina quantos não tem perfil quantos estão com perfil desatualizado e por último quantos desses possuem alguma declaração expressa então aí quando a gente fala aqui desse envio desse laudo de suitability esse laudo se refere aos códigos de varejo ao código de private banking e também ao capítulo de distribuição dentro do código de fundos então como a gente pode ocorrer dentro aqui da instituição são situações onde a instituição ela é aderente aos três códigos e realiza todas essas atividades então para evitar que a instituição tenha que enviar para nós a mesma informação mais de uma vez a gente determinou que se a instituição ela faz a distribuição de fundos somente nos canais de varejo e de private e todos os clientes dela que receberam fundo estão dentro desses canais ela pode encaminhar somente o laudo de private quanto o de varejo agora se ocorreu dentro da instituição alguma distribuição de fundo que foi fora desses canais aí então ela tem que encaminhar essa informação somente nesse laudo aqui de distribuição e uma mudança importante que a gente gostaria de ressaltar é que a partir desse ano quem é responsável por encaminhar esse laudo aqui para nós são os distribuidores então anteriormente era o administrador que recebia as informações de todos os distribuidores dele compilava a informação e mandava para a MIMA então depois um pleito do próprio mercado que falou olha eu acho que faz mais sentido a pessoa que distribui mandar a informação a gente mudou essa regra agora quem encaminha para nós essa informação é o distribuidor então o propósito desse laudo de suitability é que a MIMA tenha a possibilidade de não só ver como o processo ele está formalizado na política mas também como ocorre a aplicação desse processo dentro da instituição então uma vez que a gente recebe essa informação de todos os nossos associados e aderentes ao código a gente faz uma verificação a gente compila todos os dados faz uma análise e vai questionando as instituições que tem alguns números que estão um pouco fora a gente faz uma distribuição que os números que estão fora da média para entender como o processo está correndo então um exemplo não prático não é um caso real mas um exemplo que pode acontecer por exemplo a instituição manda um laudo para a gente onde ela diz assim 90% dos meus clientes não estão sem perfil eles não recusaram o processo e para esses 90% dos meus clientes eu tenho uma declaração expressa então na prática essa instituição ela está cumprindo a regra ela tem a possibilidade dos clientes não preencherem o perfil e ela está dando uma tratativa através da declaração expressa para esse caso de cliente mas mesmo assim o nosso papel como supervisão a gente questiona essa instituição para entender como esse processo está acontecendo na prática porque se 90% dos clientes não estão preenchendo o perfil então o que a instituição está fazendo ela está recomendando será que como é que ela está agindo no dia a dia se ela não pode recomendar nenhum produto para esses clientes então com isso a gente fecha aqui essa parte dos cinco pontos do processo de suitability e também do laudo e agora meu colega o Fábio vai falar um pouquinho mais sobre as regras específicas tanto para derivativos de balcão quanto o código de gestão de patrimônio bom estamos caminhando para o fim já desse webinário vou falar rapidamente aqui a gente decidiu marcar quais são as diferenças do que que a Ambima espera do suitability para derivativo de balcão e para gestão de patrimônio dado que com a publicação dessas novas regras do suitability para distribuição algumas dificuldades de entendimento do que precisa ser feito para derivativos e para gestão de patrimônio acabaram sendo observadas nas instituições quero antes de começar dizer que a gente está recebendo várias perguntas aqui talvez a gente não consiga responder todas ao final do webinar mas o nosso compromisso é depois responder se não for aqui por escrito para todo mundo que realizou alguma pergunta aqui bom então vamos lá primeiro eu queria falar aqui do do suitability para derivativos de balcão e para falar disso eu queria falar do código que ele é um código completamente diferente de um código de distribuição código de negociação de instrumentos financeiros que é o código mãe aí desse processo do suitability para derivativos ele vai tratar da atividade das mesas de operações das instituições corretoras bancos a asset acaba ficando de fora desse código mas as mesas de operações de bancos e corretoras são disciplinadas pelas atividades desse código e basicamente o código vai fazer o seguinte ele tem três divisões regras para estrutura da instituição políticas PCN enfim tudo relacionado à estrutura da instituição ele tem regras específicas para quando a instituição financeira realiza uma operação com uma outra instituição do mercado regras entre instituições do mercado e regras específicas para negociação com pessoa física ou pessoa jurídica não financeira e dentro dessas regras existem regras específicas para negociação de produtos dentre elas suitability que eu tinha citado lá no início da minha apresentação e essa regra foi publicada pela primeira vez lá em 2009 e qual que é a grande diferença aqui da regra de distribuição que a Ana acabou de destrinchar para a regra de suitability é que a regra de suitability ela não tem uma visão de investimento puramente para o público em geral mas ela é muito mais voltada para procedimentos de vendas adequados no caso de negociação de um derivativo de balcão que é uma estrutura muito específica não é o público em geral que realiza esse tipo de operação daí já começam as diferenças mas para exemplificar bem aqui eu queria trazer para vocês aqui quais foram os possíveis erros de entendimento na aplicação dessa regra dado a publicação dessas regras de suitability para distribuição que é basicamente a gente pegou coisas assim a instituição utiliza aquela mesma classificação que a Ana citou aqui para distribuição para atender a 10 então ela classifica o cliente em conservador moderado e agressivo ela classifica o derivativo como um produto adequado por causa da complexidade do risco dele como um produto adequado só para investidores agressivos aí você tem um cliente que precisa fechar um derivativo com você para redear uma operação ou seja para se proteger da exposição que ele tem em determinado ativo exatamente porque ele está sendo conservador e aí você não vai fechar a operação com esse cliente porque ele é conservador e você classificou que derivativos é só para clientes perfil arrojado ou moderado não você vai fechar nessa operação com esse cliente o problema é que você estabeleceu na sua política essa regra então ela está gerando um conflito com o que na prática acontece nós questionamos essas instituições e a resposta foi o seguinte olha ok esse cliente ele é conservador eu fechei o derivativo que eu classifiquei como produto agressivo mas essa operação faz todo sentido para esse cliente porque eu verifiquei o que? verifiquei que ele é uma multinacional que ele tem exposição em dólar que ele tem uma política de rede que ele sempre fecha esse tipo de derivativo para redear suas exposições ele tem pleno conhecimento desse tipo de estrutura então faz sentido fechar com ele ok e é exatamente esse tipo de análise que a que a deliberação 10 está preocupada então ela vai dizer lá as regras da deliberação 10 classificação do perfil você precisa classificar o perfil do seu cliente para negociação de derivativo de balcão é algo complementar as regras que o suitability normal então é essa análise que você vai fazer e aí ela não coloca regras específicas que você tem que seguir mas ela deixa para a instituição ter a sua própria metodologia para fazer essa avaliação então você vai verificar itens como esse olha o cliente é uma pessoa física que nunca operou com derivativo não entende a estrutura ele é um PJ que não exporta não importa não faz sentido ele não tem nenhuma exposição ou ele é uma multinacional que tem várias exposições tem uma política de rede você vai classificar o seu cliente utilizando essas premissas é isso que você quer entender poxa uma operação de derivativo de balcão faz sentido ou não qual que é a motivação dele contratar uma operação de derivativo de balcão comigo porque dependendo da classificação desse cliente ou do produto você vai ter você não vai fechar a operação com ele você vai mas você vai ter um procedimento de venda diferenciado para cada situação você precisa classificar o derivativo de balcão também precisa e aí a deliberação 10 coloca regras específicas para a classificação de um derivativo de balcão que é basicamente você tem que levar em consideração o risco e complexidade do derivativo que é tem limitação de perda a estrutura que eu estou fechando com o meu cliente ou não tem é alavancado o produto tem algum evento de descontinuidade o comportamento do resultado da estrutura ele é simétrico ou assimétrico em relação ao comportamento do ativo subjacente você tem que levar em consideração essas premissas para o derivativo de balcão e tudo isso tem que estar previsto em uma política para classificar os seus produtos quais são aí a gente fez um quadrinho vocês estão vendo agora as principais diferenças eu acho da deliberação 10 e das diretrizes que suitabilite para o segmento antes disso eu só queria destacar uma coisa a deliberação 10 não deixa de ser uma regra de suitability então há uma previsão de vedação de você recomendar um produto não adequado ao seu cliente isso está escrito lá na deliberação 10 você não pode recomendar a diferença que é que por exemplo as regras para classificação do cliente elas são diferentes das regras para classificação do cliente lá no suitability para distribuição sua preocupação é outra o processo é outro o que você vai olhar são itens diferentes regras para classificação do produto também leva em conta premissas diferentes e caso eu verifique que esse derivativo não é adequado ao meu cliente o que eu tenho que fazer eu tenho que coletar o termo a instituição se for um cliente abarcado pelo código de varejo e pelo código de private sim você vai ter que coletar o termo nos termos do que a gente já expôs aqui mas por exemplo ele é um PJ qualificado ele está fora da regra do suitability para distribuição mas ele está debaixo da regra do suitability para derivativo de balcão não existe dispensa a dispensa é só para instituições do mercado banco fundo de investimento enfim instituições do mercado o que você vai fazer nessa situação quando eu percebo que o cliente está me solicitando uma operação que não faz muito sentido com o escopo do negócio dele você vai estabelecer procedimentos de venda para isso essa é a diferença a regra para distribuição ela trava o que você tem que fazer e a deliberação 10 diz que você tem que tratar essa situação sim você tem que identificar essa situação mas é você que estabelece então exemplos estou fechando o derivativo com com a Ana que chegou foi lá na minha mesa de operações teve acesso e ela e ela quer fechar um derivativo de balcão poxa mas a Ana nunca operou o derivativo ela não operou uma outra vez ela não ela não tem noção do que é um derivativo de balcão qual que é o objetivo dela ela está querendo redear alguma coisa está querendo talvez ela comprou um CDB e está querendo fazer um swap para mudar o indexador de CDB qual que é o objetivo eu preciso entender para verificar se faz sentido ou não ah não olha a Ana ela é conservadora e ela está querendo especular porque falaram para ela que o dólar vai valorizar opa então peraí eu preciso ter um procedimento de venda muito mais rigoroso nessa situação além de coletar o termo lá prevendo que a Ana é uma pessoa física que está no código de private banking tá bom código de private banking e além disso a 10 prevê outras outras diligências que eu preciso tomar então ah eu posso oferecer para a Ana um material de venda muito mais robusto que preveja os cenários positivos e negativos para desempenho daquele ativo eu vou coletar um termo de ciência de risco dela eu vou oferecer para ela uma planilha de cálculo para auxiliar ela a entender como que funciona o fluxo daquele derivativo ah eu vou precisar dependendo do montante verificar se ela tem capacidade financeira para arcar com aquele risco ah eu vou precisar pegar uma autorização do diretor da minha área específica ou seja eu vou ter um procedimento de venda diferente que eu vou ser muito mais diligente ah mas quem está vindo fechar pedir um derivativo para mim é uma multinacional que é exportadora e ela sempre fecha ela tem uma política de rede inclusive ela tem uma mesa de operações lá que a gente ouve muito isso bom nesse caso então eu fiz ela não está dispensada do suitability perceba que essa simples avaliação que eu fiz é um processo com suitability então eu não dispenso mas nesse caso eu vou ter um procedimento de venda mais simples eu vou enviar um termo cheat para ela para confirmar os termos da operação e ok isso é o suficiente outro cuidado que a instituição tem que ter e a gente percebe que às vezes nesse ponto há falhas existe uma regra específica no slide anterior que eu preciso verificar qual que é a consistência da operação que eu estou fechando em relação a motivação do cliente que eu já citei um exemplo aqui mas em relação a operações fechadas anteriormente vamos supor então que tem um exportador que sempre vem fechar a derivativa comigo ele está exposto ao dólar então ele exporta ele está ativo no dólar ele vende dólar no derivativo para se redear então ele sempre faz na ponta vendida faz total sentido procedimento de venda simples determinada operação eu identifico que ele está solicitando na ponta comprada ele inverteu a ponta poxa mas isso não faz sentido com o negócio dele por que? a instituição precisa ter esse cuidado a operação a operação identifica houve mudança essa operação é consistente com as operações contratadas anteriormente isso quer dizer que a operação naquele momento não faz sentido para o cliente? claro que não pode ser que faça pode ser que ele tenha uma operação específica esporádica que faça sentido para ele mas você precisa identificar e ter uma diligência adicional em relação a essa situação isso não pode passar desapercebido ou não ah não inverti a ponta porque agora eu estou entendendo essa operação específica eu não estou especulando mesmo eu acho que o dólar vai subir eu sou PJ mas eu estou especulando opa espera aí então nesse caso minha política diz que eu tenho que coletar um termo de ciência de risco dele porque é um resguardo inclusive para a instituição e para o cliente também fica claro ah não então eu vou nessa situação eu identifiquei vi que ele está querendo especular então eu vou coletar um termo de ciência de risco dele ok o que eu quero dizer aqui que são várias situações a preocupação da 10 é diferente ela tem uma visão muito mais para negociação não para distribuição e produtos de investimento pura e simplesmente mas que a instituição apesar de ter a obrigação de prever todas essas situações ela que estabelece como que vai tratar de maneira adequada o que a gente faz aqui na Anbima é avaliar essas políticas e a aplicação dessas políticas para ver se o que o que foi previsto faz primeiro faz sentido e aí sempre lembrando que se faz sentido ou não não fica a cargo somente da área técnica existe uma comissão de acompanhamento composta por profissionais sindicados pelas instituições participantes com grande expertise nesse assunto para avaliar todas as nossas análises e eles que vão dar o direcionamento para a gente poxa aqui faz sentido ou aqui está estranho pede mais esclarecimento ok e para encerrar aqui a gente tem a questão da gestão de patrimônio que basicamente eu já disse lá atrás inclusive já recebeu algumas dúvidas do pessoal de gestão de patrimônio que é o seguinte o business de gestão de patrimônio é um gestor de recursos terceiros que tem contato muito próximo com clientes que possuem grandes fortunas e aí eu entendo o perfil desse cliente quais são as necessidades desse cliente curto, médio e longo prazo qual que é o perfil desse cliente qual que é o conhecimento desse cliente em que fase da vida esse cliente está e aí eu faço a gestão do recurso do patrimônio desse cliente por meio da administração de uma carteira de investimentos ou por meio de um fundo exclusivo ou reservado e para isso eu preciso montar uma proposta de alocação com base nesse perfil desse cliente o que que a gente tem identificado que pode estar causando confusão aqui com aquela regra pura e simples distribuição por exemplo tem instituição que prevê que o instrumento na política da instituição está assim o meu instrumento de coleta de informação é o questionário de suitability e atende todas aquelas normas de distribuição todos aqueles itens nove itens para coletar aí o cliente vai e recusa eu não quero preencher esse negócio aqui não muita coisa eu não quero preencher ele tem o direito de se recusar o cliente fica sem perfil se ele fica sem perfil quer dizer que você não entendeu o perfil desse cliente se você não entendeu o perfil desse cliente como você monta uma proposta de alocação para gerir o patrimônio dele o entendimento do perfil inerente à atividade de gestão de patrimônio ao questionarmos essas instituições o que foi dito o questionário é algo mais formal mas na prática a gente entende a gente tem um contato muito próximo com esse cliente a gente realiza diversas reuniões com esse cliente antes de montar uma proposta de alocação a gente entende em que fase da vida que ele está quais são os riscos quais são os objetivos mas tudo isso por meio de reunião com base nisso a gente monta a proposta ok é exatamente isso que você precisa descrever na sua política no próximo slide se vocês prestarem atenção tem ali as regras do código de gestão de patrimônio para suitability a metodologia própria de coleta de informações então aqui outra diferença aqui o código não trava o que você tem que ver e como você tem que ver diz que você tem que ver você precisa coletar informações de alguma forma é por meio de questionário ok ou não é por meio de reunião ok você faz mas descreve isso na sua política o que você vai coletar na sua política nessas reuniões como que você formaliza isso o officer responsável monta uma ata encaminha para o cliente depois para ele dar um ok é isso mesmo ou ele formaliza por e-mail de alguma forma isso tem que ser formalizado não necessariamente por meio do questionário a política de adequação do patrimônio ao perfil definida ok que aqui basicamente é vou elaborar o item 2 o item 3 vou elaborar com base nisso uma proposta de alocação então é o que eu quero destacar aqui que é algo inerente outro problema que a gente encontra é o seguinte você tem o gestor de patrimônio que basicamente é o gestor de recursos e ele usa o instrumento fundos para realizar a gestão do patrimônio tem o administrador desse fundo o gestor de patrimônio utiliza o questionário de suitability do administrador é uma visão incorreta porque a responsabilidade de possuir a metodologia a responsabilidade sobre o processo é do gestor porque é ele que tem o contato o cliente é dele ele que precisa entender o cliente para realizar essa proposta de alocação e de fato na prática é isso que acontece o que a gente tem percebido é de fato repetindo aqui para falar mais do mesmo uma confusão por conta da entrada e vigor dessa regra de suitability para distribuição as instituições querendo se adequar a essa regra quando na verdade isso não faz muito sentido para o que o código de gestão de patrimônio especificamente trata talvez faça muito mais sentido esse contato que você tem com o cliente essas reuniões essa forma de coletar informações do cliente e como você formaliza isso por meio do próprio contrato de gestão de patrimônio que você faz com ele que vai ter a proposta de alocação ou não enfim fica a cargo da instituição mas eu acho que principalmente é isso a gente gostaria de ter destacado essas diferenças essas confusões que estavam ocorrendo para derivativos de balcão e para gestão de patrimônio ok quero agradecer bastante a gente encerra aqui a apresentação só um ponto na verdade se a gente ainda tem um tempinho aqui tem 15 minutinhos previsto dentro do prazo que a gente tinha previsto de duas horas do evento a gente recebeu vários questionamentos alguns deles já foram tratados pela apresentação muito bem feita pelo Fábio e pela Ana mas acho que a gente podia dar uma passada aqui com alguns casos que a gente já já tem claramente a resposta a gente não vai conseguir dar todas as respostas agora dado o volume mas acho que é importante até a gente cita quem está fazendo os questionamentos até para a pessoa ser atendida e como o Fábio falou quem a gente não conseguir tratar agora dado o volume a gente vai tratar depois por e-mail então Ana acho que podia passar rapidamente aqui eu verifiquei ali acho que eu estava lendo algumas agora eu estava lendo as perguntas ali eu verifiquei que tem bastante pergunta dos gestores porque eu citei lá atrás que o gestor agora vai poder distribuir cotas dos fundos que ele mesmo faça a gestão tem várias questões postas de maneira diferente mas querem dizer a mesma coisa em relação a essa questão questões do tipo eu não faço a minha distribuição por conta e ordem o cadastro do cliente está lá com o distribuidor do fundo com o administrador do fundo nesse caso quem que faz o suitability eu que tenho a responsabilidade de fazer o suitability sim o código capítulo de distribuição do código de fundos deixa claro que essa responsabilidade é de quem tem o contato com o cliente então você vai ter a responsabilidade de aplicar o processo do suitability para o seu cliente quando da distribuição de cotas afinal de contas é um profissional da sua instituição que está entrando em contato com o cliente e você precisa entender o perfil desse cliente aqui eu vi acho que tem duas questionamentos aqui do pessoal do Daicoval em relação na verdade acho que é entendimento tudo o que foi dito aqui acho que é importante a gente reforçar essas questões que foram trazidas principalmente de entendimento para deixar bem claro então como o Fábio falou acho que a gente abordou uma série de questões tanto ele como a Ana do entendimento da forma que deve ser feito porém aqui pelo que eu vi ainda tem alguns questionamentos relativos assim olha mas é esse o entendimento então acho que é importante a gente destacar porque mesmo depois da apresentação ainda trouxeram esses questionamentos então acho que seria interessante a gente tratar aqui uma dúvida que a gente já teve aqui é que quando o cliente ele assina o termo de ciência e risco para a operação de derivativo por exemplo então vamos dizer que no seu processo de operação de derivativo você prevê que o cliente tem que assinar um termo de ciência e risco nesse caso ele pode ser dispensado do preenchimento do questionário de suitability considerando que ele está se declarando ciente dos riscos então deixa eu entender essa pergunta ela é é isso que a gente tem de informação eu acho que são duas coisas se ele é um cliente pessoa física um cliente abarcado pelo código de varejo ou pelo código de private você vai precisar seguir a regra do suitability para distribuição desses códigos então é o seguinte o cliente ele não tem perfil você não vai poder recomendar operação de derivativos para ele ponto e é isso mesmo agora o cliente está indo até você solicitando uma operação de derivativo de balcão você vai alertá-lo você vai seguir aquele processo padrão você vai alertá-lo acerca da ausência do perfil dele vai dizer que é importante que ele tenha mas caso ele se recuse ainda assim e mantenha a decisão dele de investir ou de realizar aquela determinada operação aí você vai coletar olhando para o código de varejo de private aquele termo por categoria de ativo que basicamente é um termo que ele entende os riscos da operação e ele deseja manter a sua a sua opção eu estou olhando para o lugar errado a sua opção de investir ou realizar aquela operação talvez a dúvida seja esse termo serve para aquele termo de licença de risco da deliberação 10 ok serve serviria agora agora pensando na deliberação 10 a deliberação 10 ela não prevê dispensa do processo de suitability para cliente nenhum então você minimamente precisa ter uma metodologia e não necessariamente você precisa aplicar o questionário você precisa entender se aquele derivativo faz sentido para o cliente ou não isso é uma obrigação trazida pela deliberação 10 caso não faça e você tenha previsto no seu processo ele é um PJ que você vai coletar o termo de licença de risco você vai coletar mas aí não existe a possibilidade dele não ter você precisa entender minimamente o seu perfil mas eu repito pensando na 10 na deliberação 10 não precisa ser aplicação daquele questionário padrão você pode ter uma metodologia própria para verificar a adequação do derivativo ao perfil desse cliente para operar derivativo obrigada Fábio a gente teve algumas dúvidas também referente ao público alvo que essas regras abrangem então a primeira dúvida aqui é em relação aos clientes pessoa física que assina o termo de investidor profissional ou de investidor qualificado e esse cliente ele precisa passar por esse processo de suitability ou ele está previsto que ele pode ser dispensado qual que é a tratativa que deve ser dada nesses casos não há dispensa para a pessoa física do processo de suitability independentemente se ele é investidor qualificado ou profissional não há dispensa a dispensa é especificamente para a pessoa jurídica qualificada nos termos da legislação vigente então se o cliente é uma pessoa jurídica que atende as normas de investimento 1 milhão ou 10 milhões para profissional e tem o termo assinado então esse cliente está dispensado do processo suitability mas pessoa física não pessoa física precisa passar anyway pelo processo mais uma dúvida aqui sobre esse público-alvo teve uma dúvida referente a um fundo que compra cotas de outro fundo é necessário aplicar o suitability para o fundo? quando o meu cliente é um fundo de investimento não porque o fundo de investimento ele é um investidor qualificado de acordo com a legislação então o fundo de investimento por ser fundo de investimento ele já é considerado ele é um PJ e considerado investidor qualificado então você não precisa observar a regra de suitability para nenhum produto inclusive fundos acho que a dúvida foi para quando um fundo compra a cota de outro fundo não precisa observar o processo de suitability nesse caso nós tivemos também uma dúvida referente aqui também ao público-alvo e nesse caso eles tratam do RPPS que é o regime próprio de previdência social então a dúvida foi se deve-se aplicar o processo de suitability para esse tipo de cliente e a resposta que a gente tem é nesse caso a gente vai aplicar a regra conforme ela está vigente na regulação então na regulação diz que o RPPS ele pode ser dispensado desde que você consiga definir que ele é um investidor profissional então tem umas regras específicas deliberadas pelo Ministério de Previdência Social que determina quando que você pode determinar que esse RPPS é um investidor qualificado então para isso ele precisa ter um certificado de regularidade previdenciária ele precisa comprovar que ele tem recursos aplicados acima de 40 milhões em 2017 isso vai mudar para 10 milhões ele tem que ter um comitê de investimentos efetivo e também ele tem que aderir a um programa de certificação institucional e essa regra entra em 2017 então para que a instituição possa dispensar os RPPS do processo de suitability ela tem que garantir que ele é um investidor qualificado baseado nessas regras emitidas pelo Ministério de Previdência Social além disso foi questionado também em si essas regras de suitability elas se aplicam a fundos em participações o FIP dentro da autorregulação as regras não se aplicam ao FIP isso fica num código segregado e no momento não existem regras de suitability específicas para os FIP além disso a gente teve algumas outras dúvidas aqui que não tratam do público-alvo mas se o Fábio quiser complementar assim não existe uma regra específica para o produto mas se esse produto for distribuído no seu canal de private banking para um cliente de private banking você precisa observar a regra de suitability porque existe uma regra para esse segmento então não existe uma específica para o produto mas se o cliente é um cliente do private comprando o FIP existe uma regra suitability para esse cliente pelo segmento certo e a gente teve se a gente tiver alguns minutinhos a mais a gente teve algumas outras dúvidas aqui referente ao processo em geral não necessariamente a abrangência então eu vi uma dúvida aqui para determinar um perfil de alocação precisamos utilizar um sistema de pontuação ou pode ser feito de forma subjetiva e interpretativa pelos responsáveis essa dúvida veio de uma consultoria que então não está claro se é de um código de gestão de patrimônio ou os códigos de distribuição desculpa pode repetir é determinar a alocação se ele pode usar um sistema se ele deve usar um sistema de pontuação ele pode utilizar uma forma subjetiva interpretativa pelo responsável que está aplicando o processo de coleta de informação para montar carteira proposta de alocação para determinar o perfil o perfil ou a proposta de alocação para determinar um perfil de alocação é a dúvida ok não existe uma regra que trave como você deve fazer isso você precisa ter regras próprias e que façam sentido aí a gente não gostaria de dizer que precisa ser por sistema de pontuação ou algum outro sistema porque o entendimento inclusive das discussões desses grupos de trabalho que teve na discussão da regra lá atrás é que você precisa ter sim verificar a adequação da alocação desse cliente em relação ao perfil dele agora como você vai fazer isso dado que você tem diferentes instituições que tem gamas diferentes de produtos que atuam com diferentes clientes diferentes segmentos de clientes não seria adequado nesse primeiro momento dado a novidade da regra a gente já travar como que você deve fazer você precisa ter esse processo e você define como é que você vai fazer isso o que a gente avalia aqui mais uma vez é se você tem se faz sentido o que está lá isso é bastante importante caso a gente tenha alguma dúvida a gente vai questionar as instituições a gente vai levar para essa comissão que são os técnicos do mercado para avaliar se aquilo faz sentido ou não e se a gente identificar algum problema de fato que permitam que a instituição acabe não cumprindo a regra por causa dessa metodologia que ela adotou e a gente vai atuar mas como a instituição vai fazer essa metodologia isso é a própria instituição que vai definir Obrigada Fabio a gente teve uma dúvida também referente a vedação de recomendação então a dúvida diz assim no caso onde o cliente se recusa a preencher o perfil ele pode entrar no internet banking e realizar uma aplicação como é que a regra trata essa situação sendo que ele tem o direito de entrar no internet banking dele e fazer as aplicações que ele deseja então é para o cliente que não tem perfil isso é algo complexo porque envolve tecnologia mas a regra a regra é qual que é eu não posso fechar a operação com o meu cliente caso esse cliente primeiro eu não posso recomendar para o meu cliente que não é o caso aqui nesse caso você não está recomendando o cliente entrou no internet banking dele na área logada e está querendo aplicar em um produto ele não tem perfil primeira coisa você vai ter que dar o alerta para ele porque a gente diz a regra diz que você precisa dar o alerta que ele está sem perfil que o suitability é importante e tudo mais isso pode ser por meio eletrônico de forma automática e o cliente vai colocar mas mesmo assim desejo manter o meu investimento ele clica lá no sim nessa hora a instituição pode instituir que vai subir um termo eletrônico com dizeres específicos que o cliente deseja manter a aplicação daquele produto mesmo estando ciente de que ele não tem o perfil auferido e que ele entende os riscos da aplicação que ele está fazendo e ele dá um aceite eletrônico por meio desse sistema o que não pode deixar é o cliente realizar aplicações por meio da internet sem eu dar tratamento nenhum então se o meio é eletrônico o tratamento que eu vou dar é eletrônico e aí você tem que ter toda a sua parte de sistemas adequada para isso uma questão que pode surgir que já surgiu aí é o seguinte olha é considerado recomendação eu na área logada então tenho a conta lá no meu banco faço o login lá entro na minha conta eu tenho uma área lá com todos os produtos da instituição bom dado que é na área logada é para aquele perfil para o Fábio que tem um perfil por exemplo conservador eu posso ter toda a gama de produtos lá depende a resposta é essa depende da abordagem que você dá à disposição desses produtos uma coisa é você colocar lá a produtos da instituição ele entra lá tem de maneira fria a relação de todos os produtos que a instituição tem a oferecer caso ele eu quero aplicar nesse fundo de ações aqui que não é recomendado para mim você dá a tratativa para isso conforme eu acabei de falar bom isso é uma coisa isso não é considerado recomendação você simplesmente disponibilizou a grade lá agora outra coisa é eu entrei loguei sou conservador e fica subindo pop-up invista em opções um produto não adequado você já investiu em determinado produto vamos supor que não é adequado ao seu perfil invista já isso pode ser sim considerado uma recomendação então é necessário tomar cuidado com isso mas é é algo de fato subjetivo depende da abordagem que você dá a disponibilização dessa informação na área logada bom Fábio Ana muito obrigado pessoal como a gente comentou as perguntas que chegaram aqui que eventualmente não foram tratadas serão respondidas por e-mail queria agradecer bastante a disponibilidade de vocês de acompanhar esse webinar acredito e espero que tenha ajudado bastante vocês a esclarecer as dúvidas entender todo o nosso processo de autorregulação a questão do suitability que é muito importante tanto para o regulador como para a Ambima então dessa forma qualquer dúvida adicional o Fábio a Ana todos estamos à disposição para tirar essas dúvidas lembrando que tem essa questão da avaliação que eu pediria encarecidamente que vocês respondessem que isso vai ajudar para cada vez mais os nossos webinars sejam melhores e que atendam cada vez mais vocês então eu queria agradecer passar a palavra final aqui tanto para o Fábio e muito obrigado 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 espero que seja bastante útil lembrando que isso vai estar disponível no site da Ambima vocês podem acessar podem utilizar esse material dentro das instituições para efetuar treinamento agradeço a participação de todos obrigado